No peito de um cantor, cansado de esperar só Foi tanto tempo que pensei das partes tão vazias Por onde andei Luciana, Luciana Sorriso de menina dos olhos de mar Luciana, Luciana Sorriso de menina dos olhos de mar Nasceu na paz de um beija-flor Em verso em voz de almoja Descolta os olhos da manhã Medaços de uma vida que abriu sem flor Luciana, Luciana Sorriso de menina dos olhos de mar Luciana, Luciana Sorriso de menina dos olhos de mar Sim, alemany dos olhos de mar